segura aí, já sai morrer aí, é infartado, cara segura aí vai devagar 600 mil seguidores agradece aqui o pessoal, agradece agradece o pessoal, fala muito obrigado nossa senhora fala assim ó, meus amigos o que que é que tem que falar? meus amigos ele já sabe meus amigos eu fico muito agradecido por uma notícia dessa que tá tendo aqui na minha mão 600 mil netinhas e netinhas é isso aí meus amigos criamos um grupo no WhatsApp pra dar brindes e conteúdos exclusivos do Vovó Ness clica no link do nosso perfil meus amigos participe do nosso grupo porque você não vai arrepender e aí eu vou te dar eu vou te dar